Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a todos e a todas ao nosso seminário final desse segundo semestre de 2021. É um prazer enorme ter o professor Ascânio Dias lá da Universidade Federal do Ceará falando para a gente hoje. Antes de passar a palavra para o Ascânio, aqueles lembretes usuais, esses seminários são abertos ao público, todo mundo é bem-vindo a participar, a interagir, a sugerir nomes, a se sugerir como palestrante. Por favor, enviem sugestões para o meu e-mail, entrem em contato ou coloquem aqui no chat. Se você não recebe os e-mails de anúncio desses seminários e quer ser informado, por favor, coloque aqui no chat o seu e-mail que eu adiciono você à nossa lista, tá bom? Então esses seminários são extremamente informais, vocês podem interromper a qualquer momento o palestrante, tá bom? Com áudio diretamente, ou podem levantar a mão e eu interrompo o palestrante e passo a palavra para quem levantar a mão, tá joia? Esses seminários estão sendo gravados, este seminário está sendo gravado e vai ser publicado no canal do YouTube do nosso programa de pós-graduação. Então se você não quiser ser visto nem ouvido na internet, por favor, desligue o seu microfone e sua câmera imediatamente e interaja conosco através do chat, tá bom? Sua permanência nessa sessão implica em consentimento para a publicação desse vídeo no nosso canal YouTube, tá joia? Então eu passo agora a palavra para o professor Ascânio Dias Araújo. Ascânio, é um prazer enorme conhecê-lo, é um prazer enorme que você tê-lo aqui conosco, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite em dar esse seminário, a palavra é toda sua, eu vou desligar minha câmera, mas eu estou por aqui. Obrigado, Ascânio. Ok, Uzi, muito obrigado, agradeço demais o convite de vocês, do programa de pós-graduação, né, da UNB, do Departamento de Matemática, né, da UNB, e é um grande prazer mostrar esse trabalho que a gente desenvolveu aqui em colaboração com o Danilo Bode, que foi estudante de doutorado, Humberto Carmona, Hans Hermann e o José Soares de Andrade Júnior. Então, eu sou Ascânio Dias Araújo, do Departamento de Físico da Universidade Federal de Ceará, e faço parte do programa de pós-graduação em Física e, coincidentemente, também da Matemática Aplicada aqui da UFC. Eu vou falar um pouco para vocês desse trabalho desenvolvido em parceria com os nossos colaboradores, que é, que trata sobre a injeção de fios magnéticos em cavidades. Então, para um contexto sobre esse, a ideia que surgiu para fazer esse trabalho, a gente vai visitar alguns trabalhos anteriores sobre o tema, onde os autores estudaram a injeção de fios metálicos em cavidades, certo? Aqui é um exemplo, né, da injeção, várias imagens, né, onde você vê... Ascânio, eu não sei o pessoal, eu não estou vendo o próximo slide, eu continuo vendo apenas o primeiro slide. Alguém está vendo o próximo slide? Não, eu estou com você, Yuri. Não, eu estou falando também no primeiro. Aqui está para... Não passou? Não passou, Ascânio. Agora, agora chegou. Eita, vai ter um delay, né? Está com delay, então, né? É. Vamos lá, então passei de novo, vamos ver. Espera aí, deixa eu voltar para ver se, só voltar e ver se atualizou. Voltei para o slide inicial. É, está com delay, Ascânio. Agora eu estou vendo o... Agora voltou para o inicial. Então, eu vou passar e você... Ok, me dá só um ok. Ok, beleza, ok. Deu certo, né? Deu certo. Pois pronto. Então, esse trabalho, que é um trabalho do pessoal da Universidade Federal do Pernambuco, do Donato, Marcelo Gomes e o Souza, onde eles estudaram a injeção de um fio metálico numa cavidade cilíndrica, né? Aqui vocês podem ver as etapas, né? Na verdade, ele injeta por dois ângulos, né? 180 graus opostos, né? Esse trabalho foi feito para injeção manual e eles observaram alguns padrões, né? Nesse empacotamento desses fios, né? Uma das relações foi a massa, né? A massa de fio dentro dessa cavidade, em função do raio da cavidade. Eles variavam o raio da cavidade. Eles enxergaram também e mediram o número de loops, né? E todos... Em todos esses casos, eles observaram alguns comportamentos de escala, né? Onde você tinha comportamentos em lei de potência para a massa, para o número de loops. Em função do... Aqui do P, a fração de empacotamento. A certa medida que você vai preencher na cavidade. Eles também estudaram os laços. A área desses laços aqui que se formam, entendeu? Esses laços aqui, eles mediram essas áreas e viram que também tinham comportamento em lei de escala. Deixa eu fazer a pergunta. Quando você falou que eles são injetados horizontalmente, no começo do experimento o fio está esticado... Já está esticado. E você vai só injetando em lados opostos. Ah, entendi. Então, a ponta do fio está fora do experimento. Está fora. O fio está passando... O fio está passando... É, exatamente. Ah, então, tá. Aí você vai empurrando para dentro. Beleza. Empurrando para dentro. Certo? Ok. Eles fizeram outros trabalhos onde eles mexem nesse ângulo e tal. Se vocês pegarem a literatura, vão ver que eles fizeram vários trabalhos nessa direção. Fizeram os trabalhos onde eles botam pinos aqui dentro e ver como é que isso altera a forma dos fios dobrarem. Mas sempre com esse olhar, né? De ver comportamentos em escala. Beleza. Passado. Ok? Mudou? Ainda não. Então, enquanto muda, só para eu entender, dentro dessa cavidade... Aqui é o Taiguara falando. Dentro dessa cavidade, o que tem? Tem um fluido? Não, é como se fosse uma célula... Não tem nada. É como se fosse uma célula de Hellishaw. Entendi. Duas placas separadas, só cabe o fio dentro. Ah, só cabe o fio. É essencialmente bidimensional, esses experimentos. Está certo? Deu certo agora. Beleza. E o fluido ali dentro é um ar mesmo. É o ar. Não tem líquido. É o ar. Aí, o Hans pegou essa ideia, certo? Essa ideia desse trabalho deles. Aí, levou para Zurique e criou o motor para injetar esses fios. O que é que aconteceu? Ele conseguiu, porque a força para injetar, na medida que a cavidade vai enchendo, você precisa de cada vez mais força, entendeu? E aí, ele conseguiu enxergar mais coisas dentro dessa estrutura. Aí, no caso, ele viu... Aqui, a imagem, eles publicaram o Físico Review Letters, a imagem dos experimentos, certo? Aí, eles começaram a mexer na elasticidade do material, no coeficiente de elasticidade, na fricção do material, entendeu? Entendeu? Nessa mesma linha de investigação. E também olharam para comportamentos de escalas, no caso aqui, por número de luxo. Um exemplo deles, mas eles fizeram os vários. E fizeram simulação também, né? Se você ver essas duas figuras, a figura de cima, as três de cima, são materiais diferentes, que estão dentro de regimes diferentes do diagrama de fase. Que é o coeficiente de atrito, né? E em função desse coeficiente de elasticidade, né? Tipo um modo de ângulo, uma coisa parecida. E aqui embaixo, simulações. Também nessa mesma direção, tá certo? Aí, todos... O olhar era o mesmo, né? Enxergar mudanças de fase, estruturais, como é que o material se empacotava ou não. Tá certo? E aí, olhar comportamento de escala, coisa do gê. Eles também fizeram um gráfico da força, muito legal, né? Nesse trabalho. Vale a pena visitar esse trabalho. Aí, vou passar. Ainda não. Tudo certo? Ainda não. Eu acho que é quase meio minuto, viu, Ascânio? Incrível, né? Pois é. Agora, foi? Boa. Aí, agora, um outro trabalho, né? Desses autores, um publicado na Native Communication, onde eles fizeram um estudo numa cavidade rígida e colocando vários tipos de materiais plásticos com diferentes propriedades. Também estudar aqui, no caso, o empacotamento máximo, que é esse fio, né? Que é a fração de ocupação do material dentro. Em função dessa razão, que era o raio da cavidade em função do raio do diâmetro, o raio do fio. Vários tipos de materiais com diferentes propriedades elásticas. Também olhar os comportamentos de escala dentro dessas estruturas, desses experimentos. Está certo? Foi um outro trabalho muito interessante. Depois, que eu não cito aqui, mas surgiu um do Hans, pegou essa mesma ideia e agora estudou com a cavidade sendo flexível, né? As curvaturas, né? Onde se acumulava energia nas dobras do fio, podiam empurrar a cavidade como se ela fosse uma membrana. Entendeu? Ele também publicou a Native Communication nesse assunto. Muito parecido com esse trabalho, só que com esse diferencial, que a cavidade não era mais rígida, mas sim flexível também. Está certo? Então, vou mais um adiante. Ainda não. Foi. Boa. Aí, olhando esses trabalhos de cavidades, a gente enxergou um trabalho que trabalhava com esferas magnéticas, materiais magnéticos, na forma de fios, né? Eles estudavam as curvaturas, essas curvas que faziam aqui, estudavam como é que essa cadeia magnética se encurvava e mediram a energia potencial, dividida pelo número de esferas, em função desse ângulo de inclinação, e fizeram vários estudos adicionais sobre essas formas que essas estruturas se formavam. E aí surgiu, assim, uma ideia, né? Opa, a gente pode juntar a ideia do fio magnético com a injeção em cavidades. Aí, o que é que tinha mais, né? O que é que você poderia esperar mais nesse caso, né? Quando você junta essas propriedades magnéticas, que vem de um fio, com a injeção em cavidades, né? É, curvatura e coisas do gênero, né? Mudei, viu? Passou. Essa foi rápida. Foi rápida, porque não está tão carregada, eu acho. Aí, a ideia foi essa, né? Um fio, que é uma cadeia linear de esferas magnéticas, né? Apresentava as mesmas propriedades de um fio, né? Tinha resistência à curvatura, né? E aqui, e tinha um algo mais, né? Esses materiais, diferente dos fios, eles apresentavam uma interação de longo alcance devido ao campo magnético deles, né? No caso daqui, são fios feitos pelo encadeamento de esferas de neodímetro, aqui os dados, né? Tem diâmetro de 5 milímetros, a massa de 5 gramas, o momento de dipolo, a força mínima para separar uma cadeia dessa, porque elas são bem resistentes, né? Depois que colo uma desse, você pendura 15, 20 bolinhas dessas segurando só pela uma na extremidade, tanto é a força do campo magnético contida nessas esferas. E aí, surgiu a ideia de entender, né? O problema, incluindo o ingrediente a mais, que era essa interação de longo alcance diferente dos fios, né? Os fios, eles se curvam quando tocam na cavidade ou quando se tocam. Então, é uma interação de curto alcance, né? E aqui não, o campo magnético já começava a alterar a curvatura, né? Alguns vídeos aqui, a gente vai ver bem isso, né? Só a presença do campo magnético já fazia a coisa ser um pouco diferente, representar a propriedade diferente, e daí surgiu a ideia. Passei. Ainda não. Agora. Boa. Então, esse aqui é o nosso aparato experimental, né? A ideia foi juntar a ideia de injetar fios na cavidade com a ideia das cadeias magnéticas, né? E assim a gente pensou um experimento onde a gente tinha uma cadeia magnética formada por essas esferas e a gente injetava dentro de cavidades com diferentes raios, né? Diferentes tamanhos, né? Diferentes diâmetros de raios. Esse estudo, inicialmente, a gente começou fazendo simplesmente no plano. Não tinha essa variável adicional teta, né? Aí, conforme eu já mencionei para você, Yuri, na nossa conversa informal, esse, durante uma das respostas ao referir, de uma primeira submissão, ele perguntou algo do gênero sobre a fricção, né? Com a placa. E aí a gente teve uma ideia de mostrar qual seria o evento extraordinário, ou a mais, o que poderia acontecer a mais caso você alterasse a fricção e a gente pensou em inclinar essa plataforma e passar pelo ângulo crítico que essas esferas poderiam deslizar, entendeu? Então, aí foi pensado o problema dessa forma. Mas, inicialmente, a gente só fazia experimento no plano horizontal. Depois, a gente teve essa ideia de incluir mais uma variável. E aí, esse trabalho foi publicado nessa revista que escreviu Letras, né? Que é o que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui, basicamente, o experimento é uma célula de relixal, né? Você tem uma cavidade que tem uma chapa, uma placa acrílica por cima, certo? Você controla a inclinação e controla a taxa de injeção. Para todos os experimentos que a gente realizou, a gente mantém a mesma taxa de injeção. Essa cadeia magnética é injetada dentro da cavidade a uma velocidade constante, certo? E aí, a gente estuda para diferentes inclinações quais são os padrões observados. A gente fez experimentos onde a gente injeta aqui no centro e também de aumentos realmente opostos, né? Tipo aquelas do fio lá. Só que a cadeia entra para se tocar lá dentro. Diferente do fio que já estava esticado por dentro da cadeia. Aqui, não. As esferas vão entrando e elas se tocam dentro da cavidade e começam a formar os padrões, diferentes padrões, que dependem tanto dessa forma de injetar, se você vai ser esferas atrativas, repossivas, como também da inclinação que você coloca no seu experimento, está certo? Então, essa aqui é a ideia básica do nosso experimento, né? É injetar essas esferas no interior dessa cavidade. Passar. Ainda não. Fora. Boa. Pois aqui tem o nosso aparato experimental, né? Que é a nossa cavidade, né? Com o controle, que a gente controla os ângulos, né? De inclinação. Aqui é o celular ou a câmera, né? Onde a gente, todos os nossos resultados são obtidos a partir de imagem, né? Filmes e tal, que a gente faz tratamento. Aqui é um exemplo do caso, né? Horizontal, com injeção diametralmente oposta, né? Aí aqui tem um motor, né? Que é o que vocês estão vendo aqui nessa figura, um motorzinho com a catraca, né? Esse motor com essa catraca que vai injetando as esferas dentro da cavidade. E aí você controla essa taxa e a força nesse motor, controlando a corrente que você fornece ao motor. Inicialmente, a gente tentou medir a condutividade dessas coisas aqui dentro, mas não obtivemos um sucesso nessas medidas. Era isso que a gente queria ver. Como era que o padrão se formava e a gente aplicava uma corrente e media a resistência para saber se tinha alguma relação, tipo de resistores, algo do gênero, resistores aleatórios, com ideia de percolação. Era essa a ideia, mas não obtivemos sucesso nessas medidas. E aí fomos analisar a estrutura em si, né? A geometria dessa estrutura e o que é que ela apresentava diferente dependendo do ângulo de inclinação. Certo? Passar. Aí a imagem do... Quando vocês verem, a imagem do estudante, né? Realizando o experimento desde o começo. Chegou. Pronto. Então é só uma imagem do laboratório, ele preparando a cama. No início, a gente só fazia na horizontal, né? Ele ainda tinha cabelo nessa época, né? Ao longo do doutorado, ele foi perdendo. Eita, Fê. Passando aqui. Aí aqui, quando chegar a imagem, eu passei falando. Eu vou apresentar um vídeo. Um vídeo. Chegou. Onde a gente tem o experimento, né? Com o aparato em 90 graus, sobre efeito de gravidade. E aqui foi uma simulação realizada para o pessoal do nosso grupo. Então eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou falar os detalhes. Aqui em cores, toda vez que as esferas tocarem, que virá um número de vizinhos diferente, elas vão mudando de cores. Porque esse é um aspecto importante que a gente vai analisar. Quando tem quatro vizinhos, quando tem três, dois, entendeu? As cores correspondem a isso. É uma pena que o vídeo está chegando pausado. A gente não está vendo isso continuamente. Oh, cara. Que pena. Pois é. E como a gente testou antes, deu certo, né? Ascane. Não sei o que... Não foi, cara. Mas tudo bem. Está muito legal. A gente já tem uma ideia do que está acontecendo. Parou o vídeo aí? Parou o vídeo. Pronto. Pois aí foi a simulação, no caso, teta igual a 90. Está certo? E aqui é o experimento. E aqui é a simulação. Na simulação, a gravidade está para cima, né? Na simulação, a gente bota a gravidade, está para sentar invertido. E tem uns tricks que eu vou mostrar para a gente encontrar os padrões diferenciados. Na hora que eu falar da simulação, eu vou mostrar que tem um detalhe para que a simulação corrobore com a ideia do experimento. Entendeu? É um pouco mais complexo do que o que a gente está simpente vendo. Aí agora é o caso horizontal. Está certo? Chegou. Agora se eu botar o vídeo para lá. Esse aqui é o caso teta igual a zero. A gente vai ver a imagem final que o padrão é completamente diferente em termos de estrutura, entendeu? Pelo efeito da gravidade, o vai caindo e formando uns laços e tem... Cortou um pouco as cânicas que você falou? A comparação com o caso com gravidade, como é que é? É o caso teta igual a 90, que é com a presença de gravidade, e o caso teta igual a zero na horizontal. A gente vai ver que os padrões são diferentes pela inclusão do efeito da gravidade, certo? Quando vocês testaram essa inclusão com teta igual a zero, vocês viram que a direção inicial para onde o fio tendia era aleatória ou existiam baias? Não, era aleatório. Porque você faz vários experimentos e ele... Cada hora vai para um lado. É, mas o padrão se estabelece. Vocês já estão vendo aí? Chegou, chegou. Pronto, isso aqui é a imagem final. A gente digitaliza a imagem e a gente está mostrando, no caso aqui, o caso que a gente chama do poligonal packing, que é quando o teta é igual a zero, e o staked packing, que é quando o teta é 90. Mas a gente vai ver que tem, a partir do ângulo crítico, esse padrão começa a se estabelecer, esse que está aparecendo aqui em teta igual a 90. Então, o que chama a atenção nesses dois casos são a vizinhança. Você vê que aqui o padrão é hexagonal, no caso do poligonal, e no caso do outro, do staked packing, o padrão de empacotamento é quadrado. E aí isso tem implicações em termos de energia, por que se estabilizou assim ou não, entendeu? E aí a gente vai analisar alguns detalhes para tentar justificar o que ocorreu, está certo? Então, isso aqui foi feito uma análise de imagem, a gente fez vários experimentos, estatística de 10, 20 experimentos, para poder fazer toda essa análise estatística dos dois casos. Está certo? Vou passar aqui adiante. Chegou? Não. Agora. Como a gente queria ver a bufologia da rede, no caso, a rede de contatos, aqui é um exemplo de uma imagem do final da simulação, e aí você aplica um desses detectores de imagem, uma dessas transformadas, que identifica a posição das esferas, e aí você pode inferir algumas propriedades dessa estrutura, a partir dessa análise das imagens, certo? Que é o que a gente faz nesse trabalho. Por exemplo, a gente pode estabelecer qual é a rede básica. Chegou? Chegou, chegou. Pronto, aí as duas redes. Aí fica claro que no poligonal packing, você tem padrões triangulares, enquanto no outro, na sua maioria, são padrões quadrados. Isso aí você está ligando os centros dos vizinhos que estão em contato. Você define os vizinhos, ele tem que estar a uma distância menor do que 10% do diâmetro, e isso é definido como vizinho, que tem um contato ali. E aí você estabelece essa rede, e tudo que a gente estudou em termos de vizinhança, de rede, de laço, foi baseado nessa ideia. Essa é a ideia básica, a partir da imagem, a gente tirar essas informações. Aí, uma vez estabelecida a rede, a gente pode tirar o resultado, que é o resultado principal do nosso trabalho. Certo? Que é um diagrama de fase, onde a gente tem um parâmetro de ordem, que é o FI6. Isso aqui é a probabilidade de você ter esferas com seis vizinhos. A fração de esferas que tem seis vizinhos. Em função do ângulo teta. Então, a gente foi fazendo um experimento várias vezes, e fazendo essa medida, fazendo uma média, e a gente encontrou um ângulo crítico, que seria esse ângulo 19.4, que você saía do padrão poligonal, que a maioria, que você tinha mais vizinhos, o padrão hexagonal, e foi para o regime, do que a gente chama de staked pack, que o regime é quadrado. Aí, aqui, a gente tem o resultado para dois tamanhos de cavidade. Aqui, eu tenho um histograma dos vizinhos. Você vê que, para FI, para teta zero, para FI baixo, horizontal, você tem uma predominância de vizinhos com seis, tem com quatro também, porque esses de quatro, normalmente, estão na borda, pelo efeito do confinante da geometria. Mas você aparece vários com seis vizinhos, e quando você passa do ângulo crítico, esse número de seis vizinhos vai praticamente a zero. E aí, aqui, a gente observa uma transição de fase de primeira ordem, que é clássica de mudança de fase estrutural, que você observa transição de fase de primeira ordem. E aí, ficou uma curiosidade. Por que era esse ângulo crítico? Por que acontece isso aqui, nesse teta crítico? Aí, foi que veio a ideia da gente pegar o que a gente falou. Rapaz, vamos investigar o que é esse, por que esse ângulo? Aí, a gente juntou três esferas, fez um trieto de esferas, um triângulo, e colocamos numa superfície, na superfície da cavidade, e fomos variando o ângulo. Quando a gente chegou nesse ângulo, era o ângulo que ele começava a deslizar. Está certo? Então, isso aí, na verdade, estava relacionado com o coeficiente de atrito crítico, em função do seu ângulo de inclinação. E aí, a partir disso, o efeito da gravidade tinha um efeito adicional na forma que as esferas empacotavam. No caso, abaixo do ângulo crítico, você tinha o padrão de seis, que é o que a gente vê aqui, os alinhamentos do dipolo, e eles se encaixam no nível de energia mínima. E quando você passa desse ângulo, você passa a ter essa configuração de arranjo quadrado, onde você tem uma cadeia com os dipolo na direção, uma cadeia na outra direção, que aí vai depender daquela virada. Quando ele pode deslizar, ele cai, aí o efeito da gravidade gera esse empacotamento nessa forma que essa mudança nessa transição de fase. Esses resultados são experimentais? Experimentais. Não tem nada, tudo daqueles experimentos lá. Depois surgiu um bocado de questionamentos, por que ficava assim, com hexagonal, por que era quadrado. E aí a gente foi investigando mais e tentando olhar para outros aspectos do problema. Aí outra coisa que a gente analisou foi os laços. A gente pegou com os dois padrões, a gente olhou a área desses laços aqui, que é uma área normalizada, que é a área da bola, da esfera, a projeção, dividido, na verdade, a área do laço, desses que eu chamo de buracos, dividido pelo A0, que era a área da projeção da esfera. Então você criou um parâmetro que é adimensional. Quando você fazia a distribuição no log-log, você encontrava um comportamento em lei de potência com o expoente gama 2.31 para esse padrão que é o... que não... que o poligonal e o staked, o staked e o poligonal. Aqui é acima do ângulo crítico, ele vai para esse padrão e abaixo do ângulo crítico ele fica nesse padrão que quando a placa está em inclinação baixa e aí você encontra que os padrões dos laços, dos buracos é diferente e esse comportamento aparece na forma de uma lei de potência e com expoentes diferentes. O staked, que é θ, que é θ igual a zero, abaixo do ângulo crítico você encontra o expoente 2.31 e para θ, 90, que é o limite superior, ou seja, acima do ângulo crítico você encontra gama igual a 0.85, um comportamento de scale-free, lei de potência nessas áreas. conforme já os caras tinham observado naqueles fios plásticos, metálicos, entendeu? Segue assim mais ou menos na mesma linha. Diga. No gráfico B existe um platô para A entre 1 e 10 e no gráfico D não existe um platô. Por que isso? Olha, assim, a explicação para isso é porque esse padrão staked aqui, você tem os laços bem mais configurados por o efeito da gravidade. Já nesse caso aqui, nessa região de pequenos tamanhos, você tem muito efeito da cavidade, entendeu? Até o tamanho que a gente estudou, entendeu? A gente acredita que aqui está muito relacionado por conta desse efeito aqui. Quando a gente faz esse experimento do staked, que é esse com o ângulo teta, é raramente a cadeia toca na extremidade, entendeu? É uma coisa totalmente livre de escala, entendeu? Assim, você não tem o efeito de confinamento. Já nesse caso aqui, a gente tem o efeito de confinamento. Como a gente tinha, não tinha como fazer assim, o ideal era a gente fazer maior e maior e maior para poder, mas no caso horizontal, a gente estudou vários tamanhos e todos eles apresentavam um pouco desse comportamento, entendeu? De que o confinamento impedia de você criar laços menores ou maiores. Tanto é que você percebe que a região empacotada está toda aqui na periferia, bem na periferia, entendeu? No ceno, é isso. Por conta do confinamento, porque na horizontal o fio vai, vai, vai até bater na borda para virar, entendeu? Já no de cima, não, ele vira só pelo efeito de gravidade, entendeu? A gente acha que essa organização aqui desse platô vem mais para o por conta disso, entendeu? Aqui você tem um pouco de interferência nessa parte para pequenas áreas, né? Está certo? Beleza. Você não permite formar tão pequenas áreas, né? Assim, nessa região aqui fica meio baldeado, está certo? essa é o que a gente acredita que ocorreu, que ocorre, né? Diferente nos dois casos. Alguma dúvida? Posso passar? Pode passar. Aqui a gente mediu o número de esferas em função do ângulo teta para dois tamanhos de cavidades diferentes e mais uma vez a gente tem esse platô, né? para o caso de uma mudança de comportamento em cima do seu ângulo teta crítico, Mais uma vez destacada aqui em verde, né? A gente vai crescendo e os dois atingem mais ou menos um valor constante quanto ao número de esferas em função daquele ali você tem mais ou menos enquanto que no package que é aquele lá do ângulo baixo, né? Você tem mais um efeito de tamanho de cavidade, vai crescendo crescendo até atingir, né? Quando o ângulo passa a ser o stake passa a ser dominante, né? O efeito de gravidade da meditação, você tem mais ou menos um valor constante porque você não depende tanto do tamanho da cavidade, entendeu? O outro vai confinando e vai empacotando e aí o fato da fração de ocupação crescer demais não dá mais para entrar esferas nesse padrão que a gente chama de poligonal, tá certo? Então, no outro caso você tem mais ou menos uma constante que é o que cabe independente da, digamos assim, do tamanho da cavidade. Claro que depende, né? Você vê claramente que com 40 diâmetros você tem uma curva com o número de esferas mais ou menos constante aqui em cima e para o outro caso bem menor, tá certo? Tranquilo. para frente. Um outro aspecto interessante, chegou? Ainda não, chegou. Pronto, foi esses ângulos no padrão poligonal, né? Que era, no caso de uma rede hexagonal, se espera que esse ângulo seja de 120 graus e a gente mediu em vários pontos dessas virações, dessas curvas, né? E esse ângulo realmente era um ângulo de 120 graus confirmando a presença desse padrão hexagonal na estrutura da rede, né? Do empacotamento observado. Mudou? Ainda não. Foi. Ó, aí aqui a gente começa a investigar o que é que ocorre quando a injeção é diametralmente oposta, né? E aí, vocês estão vendo um pouco essas esferas pintadas, foi o seguinte, a gente queria saber Norte e Sul e Norte e Sul, qual era a orientação mais neta. Aí a gente ligou para a empresa perguntando se eles poderiam fornecer essas esferas já pintadas, mas não, não tinha condição de fazer isso. Aí a gente bolou uma placa de acrílico, botava essas esferas em tudinho, a placa toda furadinha, mas não passava a esfera por dentro, tipo um tabuleiro, enchia de esfera, aí vinha com imã por baixo, orientava tudinho, aí pintava com esmalte azul e vermelho por baixo, entendeu? Para ver se a gente vinha, aí a gente conseguiu enxergar os padrões aqui, né? Daquele alinhamento que a gente viu lá num padrão, no outro, né? E apareceu. Embora essa tinta tenha mexido um pouco com o atrito, entendeu? Entre as esferas, e a gente acha que interferiu um pouco. A ideia era conseguir pelo menos jatear, essas esferas, mas não conseguimos esse, para poder investigar. Mas fica aí, né? Uma ideia para você olhar realmente quais são os padrões, mas algumas coisas apareceram em termos de padrões. Aí aqui é o que a gente chama de padrão flower, né? Quando ele entra, e esses padrões, vocês vão ver que eles vão mudar. Se os dois imãs que começam se reperem ou se atraem, aqui no caso eles se atraíram, estão orientados na forma de atrair, eles se atraem, e aí você vê a sequência, né? Formulas, forma outra. E aqui eu tenho o experimento e aqui a gente fez uma simulação, né? E vê que os padrões são muito parecidos entre eles, né? Valpar esse padrão de flores, né? que foi denominado pela gente, tá certo? Legal. Ascânio, temos uma pergunta, Jorge. Opa, professor. Ascânio, é muito legal o experimento aí, a simulação batendo bem com o experimento também é muito legal de ver. Uma dúvida que eu fiquei aqui que você está tratando da, você está falando de caracterização dessas estruturas de fato aí, é como que vocês, que métricas que vocês usam para caracterizar elas, que não seja olhar e falar, beleza, aqui tem uma curvatura, vocês falam tipo, fazem algo tipo, ah, vou calcular a curvatura média ao longo da estrutura aqui, alguma coisa do tipo assim, vocês usam algo assim? A gente não usou curvatura, porque a gente em nenhum momento estava olhando para essa força, para o bend, não, mas a gente caracterizou tudo que você poderia puxar pela imagem, né? O padrão de quadrado para hexagonal, que tem a ver com a energia do sistema, né? Qual é o padrão mais favorável, se é o hexagonal ou se é o quadrado? A gente olhou a estrutura de laços, o tamanho desses laços, que de uma forma indireta tem muito a ver com essa força, com o bend, que ela consegue, se ela conseguir se virar mais próximo, tem a ver com a elasticidade do material, mas nada foi feito nessa direção, entendeu? De olhar essa curvatura, mas pode ser um outro olhar, entendeu? É mais o tratamento da imagem mesmo, né? Você filtra ela de uma forma, faz uma transformação, tira ela e daqui e tira propriedades estatísticas a partir dessa imagem. Puramente estatístico, né? É, mas tem trabalhos que eles fazem com essa mesma cadeia estudando essas curvaturas, entendeu? Ele coloca ela, vai aumentando o tamanho da cadeia, vê o tanto que ela se torta, quanto é que ela... Aí ele muda de esfera para ver o campo magnético, qual é o que sustenta a curvatura maior, entendeu? Faz uma análise tipo assim, da gravidade em função dessa curvatura que tem a ver com o campo magnético das esferas, né? Perfeito, muito obrigado. Quão forte elas estão ligadas. Tá ok, de nada. Então, vamos lá. Aí para esse... Mudou? Ainda não. Não. Agora. Aí, com o mesmo olhar para esse padrão de flores, a gente já observou o número de loops em função do FII, que aqui é o empacotamento, a fração de empacotamento, a taxa de ocupação da cavidade, a área da ocupação, a área das esferas dividida pela área total, menos isso, você encontra esse FII. E aí você observa, nesse caso também, o número de laços, padrões, livre de escala, comportamento sem lei de impotência, e aí, dependente do tamanho, a gente observa a mesma coisa no experimento, a gente fez a mesma coisa para o experimento, está vendo aqui as bolinhas, são para o caso experimental e os quadrados, o caso 20 dele, e tamanhos de cavidade diferentes. A gente sempre na preocupação de entender se não era um efeito do confinamento ou se o sistema se organiza dessa forma ou não, mas quando você crescer a cavidade, você sempre acabava encontrando o mesmo comportamento. Você me perguntou sobre curvatura, a gente fez também número de contatos, entendeu? O somatório geral dos contatos, quantas esferas estão em contato com as outras, entendeu? sempre olhando para a cara da estrutura, que era o que a gente tinha de mais acessível a partir do nosso experimento. Vocês viram a mudança, não é, Diz? Vimos, chegou, chegou. Pronto, então a mesma coisa, o número de contatos em função do Packing Fraction, que é esse FII, e aí também uma lei de escala com um expoente bem definido, também na parte de simulação e experimentos, e aí também encontramos esses resultados. Aí fizemos, que é o que vai mostrar aí, chegou, uma análise sobre dimensão fractal, essa aqui eu diria que é, eu vou chamar de uma dimensão efetiva, porque eu teria que fazer sistemas muito grandes para me garantir que essa dimensão realmente aparece, mas a gente fez para o dobro da cavidade que a gente podia, por tanto de esfera, até 4 mil esferas a gente injetou, entendeu? E a gente encontrou que o raio de geração é que eu vou dentro de um raio, de um círculo, e conto a quantidade de esferas que estão lá dentro e vou crescendo isso e vou vendo como é que esse R de G escala com N, né? E aí, quando eu encontro o que é o 1 sobre DF, que eu chamo de dimensão fractal efetiva, né? A gente foi um pouco criticado nesse resultado, porque os caras queriam várias ordens de grandeza para a gente garantir que, de fato, o sistema tinha uma certa fractalidade, mas a gente, por aspectos técnicos, não tinha nem uma cavidade tão grande para a gente pudesse fazer o experimento para poder mostrar pelo menos aqui umas 3, 4 ordens de grandeza, mas a gente acredita fortemente que essa lei vai se estabelecer mesmo para grandes tamanhos, entendeu? Na simulação não deu para estender o tamanho, Ascânio? Dá, mas demora muito, entendeu? Essas simulações são simulações de alguns meses, de alguns meses, porque são muitos parâmetros, vocês vão ver que não é uma dinâmica molecular trivial, entendeu? Tem deformação, tem atrito, tem muitos parâmetros para você conseguir uma certa estabilidade no sistema, foi realmente uma arte, um trabalho de arte. Aí aqui, deixa eu só mudar aí, chegou? Aí aqui é o caso lá do Flower, aqui agora a gente botou o caso que são repelentes, elas se repelem essas duas pontas, uma vem com a cadeia vermelha, outra vem com a cadeia azul, e aí você vê que o padrão é completamente caótico, aí aqui, meu amigo, não se estabelece um padrão bem, que a gente possa extrair alguns resultados, que é o caso repulsivo, esse mesmo caso lá que a gente estudou, que é o Flower, só que só mudando na hora de injeção botar os polos que se repelem, está certo? E aí, quando você faz o empacotamento numa cavidade pequena e vai no limite da força do motor, que é o que a gente chama de compact partner, você consegue esse padrão bem estruturado, hexagonal, entendeu? Aí aqui você tem o efeito confinante, muito presente, porque aqui é uma cavidade bem pequena e você injeta pelo centro, no caso aqui, pelo centro, e vai até o limite da força do motor, quando a catraca já não consegue mais empurrar as esferas para dentro, está certo? E aí a gente encontrou esse padrão bem compactado, mas aqui se estabelece o padrão hexagonal, que é de fato de mínima energia, aqui também na horizontal, certo? Não tinha o efeito de gravidade. E aí aqui vamos falar um pouco da nossa... Mudou? Mudou. Da nossa dinâmica molecular, aqui a força, a força magnética, o estoque, aí você tem um momento de polo magnético, é possível calcular para cada uma dessas esferas, e aí você coloca em outros ingredientes, que é a força de fricção de Coulomb, entendeu? E aí coloca uma força de deformação linear, a gente tentou com uma de hertz, mas não conseguimos um resultado satisfatório, aí fomos com um caso um pouco mais simples, que é o expoente linear de deformação, lei de Hooke trivial mesmo, entendeu? Nas esferas, tinha fricção, aí tem coeficiente de atrito entre esfera diferente de entre superfície, entendeu? E aí fizemos várias simulações, no caso aí do padrão flower pattern, quando é diametralmente oposto, aí fizemos teto igual a zero, vários tamanhos de cavidade, entendeu? E as simulações sempre batendo muito bem, muito parecido, você fazia, rodava isso aqui dezenas de vezes e era muito semelhante os padrões observados. Isso aí tudo a gente usou para fazer aquelas estatísticas que eu já mostrei para vocês. E aqui, mudou? Não. E aí? Ainda não, agora. Beleza. Aqui, são dois padrões da simulação da gente, aqueles que vocês viram no vídeo, onde a gente mostra um pouco do truque para você simular a presença de gravidade, porque no caso, mesmo você colocando gravidade nesse modelo, na hora que essas esferas vão entrando dentro da cavidade, a força desse campo magnético, no caso da simulação, não permitia a gravidade atuar e ela cair. então a gente só conseguiu a mudança de padrão quando a gente fez uma simulação enfraquecendo a força magnética para as esferas que estão entrando por conta dessa virada de 90 graus, entendeu? Você injeta por baixo e elas vão virar para o plano, então essa quebra de 90 graus, a gente teve que usar um pequeno truque aqui na simulação, quando a gente enfraquecia essa interação só dessas duas ou três primeiras aqui, você conseguia ver o efeito da gravidade atuar e aí você conseguia os dois padrões diferenciados. Então aqui tinha uma simulação para o caso sem enfraquecer e o caso quando você enfraquecia essas forças, aí a gente conseguiu o caso, a diferenciação de um caso do packet e do staked, um que era padrão quadrado e o outro que era padrão hexagonal no caso da nossa simulação. Essa técnica que a gente utilizou levou muito tempo, entendeu? A gente gastou muito tempo para poder entender porque nesse tipo de simulação, como você tem muitas forças envolvidas, divergência aparece facilmente, a energia explode. Aí para você compreender, isso foi, levou um certo tempo e com uma pessoa que tinha muita experiência em dinâmica molecular. Está certo? O problema é que a simulação é bidimensional, mas esse contato na injeção é tridimensional. Tridimensional, exatamente. Você tinha um grau a mais de liberdade. Exatamente. Para ela girar em torno do contato. E aí a força diminui por causa da falta de alinhamento. Exatamente. Exatamente. Esse foi, mais ou menos, o que a gente demorou para a gente ter essa compreensão. Está certo? Aí aqui, quando passar aí... Chegou. Aqui foi um trabalho que eu encontrei depois disso, um estudo que um cara fez usando o Monte Carlos num plano. É tipo um Monte Carlos que você tem grau de liberdade na rotação dos spins, mas tem também translação. Eles podem ir caminhar e ir para um estado de energia. E aí, esse autor, desse Eurofísico elétrico, ele mostrou que existem padrões que são favorecidos para essa estrutura e que esses padrões, eles, por si só, apresentam esses laços ou não. Por exemplo, se você botar 17 esferas em neodim, ela fica numa cadeia bem circular. Se você for aumentando o número de esferas sempre na cadeia circular, seria essa linha pontilhada aqui. Isso aqui é a energia reduzida. Na verdade, ele calcula a energia dos dipolos e divide pela energia de dois dipolos alinhados. Ele usou esse fator de normalização dois dipolos alinhados. E aí, ele fez um estudo bem interessante nesse trabalho, mostrando quais eram, tipo assim, que existiam números mágicos, para que esse sistema se estruturasse ou de uma forma compacta ou de formas que aparecessem laços, como vocês podem ver na figura. Ele fez um estudo bem legal sobre isso aí. E depois, ele tem outros trabalhos onde eles fizeram alguns experimentos, eles botaram o zima e realmente era coerente com as simulações que eles fizeram. Porque isso aqui deu uma luz para a gente por que ele ia para um padrão mais empacotado, por que ia para um padrão onde você tinha mais buracos dentro da estrutura. Então, a gente conseguiu encontrar esse trabalho, foi bastante esclarecedor esse estudo que ele fez. Ele faz uns cálculos analíticos nesse trabalho, foi muito bom para a gente. e aí deu um certo norte para a gente no que a gente queria estudar. Chegou aí? Ele fez uma análise de configuração de energia, aí mostrou os padrões que eram estáveis, estáveis, quais eram as configurações, porque a gente queria entender esses dois aqui em especial, que eram os dois que apareciam para a gente, que é uma cadeia na direção, outra cadeia na outra, e ele viu como é que era a energia e que era estável, os dois são estáveis, só que um tem um mínimo em nenhum é mais local, um mínimo em local menor do que no caso da rede quadrada, mas eles são bem estáveis, você mexe e eles não saem com facilidade, não mudam de padrão com facilidade. Aí aqui, com aquela ideia de pintar as esferas, chegou aí? Ainda não. Chegou. Aí a gente pintou as esferas e fez essa simulação do poligonal peccant, aí a gente encontrou aqui uma parte onde os dipólios estão bem alinhados, realmente configurando aquele padrão hexagonal que a gente observou nesse pacotamento. Aí fizemos uma simulação de Monte Carlo com a mesma ideia e a gente viu que realmente era um padrão de mínima energia, a energia menor do que no padrão que a rede era quadrada, confirmando que a gente já imaginava que o padrão hexagonal vinha do fato de que o sistema tinha tipo um tempo, porque você não tinha um ângulo teta, não tinha o efeito da gravidade, o sistema podia ir se ajustando para esse mínimo, enquanto que o outro, quando o laço caía, ele já batia na cadeia e já pregava ali naquela posição, não tinha o tempo para poder ir se arrastando e se configurando um mínimo de energia como é o padrão hexagonal. E aí a gente, um videozinho, já mudou? Ainda não, chegou. Esse vídeo é bem interessante que ele mostra uma simulação que a gente fez, aí o efeito dos dipolos, você botando as duas cadeiras naquele que é diametralmente oposto, e alguns os efeitos de longo alcance, que é o que é diferente do caso do fio de plástico, você vai ver que quando a cadeia vai se aproximando, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela se deforma, a que já está dentro da cavidade começa a se mover por conta da presença do campo magnético se moldando de forma diferente. Não sei se vocês estão conseguindo ver o vídeo da forma que eu estou vendo aqui. Aqui está chegando de partido, mas a gente está vendo a formação da estrutura. Esse aqui era naquele sentido da gente ver as orientações e como é que era a energia magnética da estrutura em termos da cor, que já era para confirmar onde era que tinha padrão quadrado, se tinha... Aqui a maioria é quadrado, as esferas tocam. Ela só vai para o hexagonal, nesse caso, quando você imprensa demais, entendeu? Quando o motor vem e começa a coxar, aí ela tem... vence o atrito e consegue ir para aquele padrão, mudar a estrutura para um padrão. Alô? Alô? Está ouvindo? Perdi sua imagem, Ascani. O pessoal está vendo a imagem aí ou não? Mudou ou não? Aqui está. Chegou, chegou, chegou. Beleza. Chegou? Aqui é um dos últimos resultados que a gente tirou, que foi a energia em função do fio, da fração de empacotamento, onde a energia é calculada por essa expressão. O E0 é a energia para dois spins alinhados, certo? Seguindo aquele mesmo padrão da energia reduzida lá, que aquele rapaz fez. E a gente, para dois tamanhos de cavidade, e aí a gente tem que a energia por partícula tende a um valor que é aproximadamente 1.29 e é zero, para os dois tamanhos de cavidade, se aproxima de um platô, enquanto que a energia em função do número de partículas cresce, como é de se esperar, você vai botando mais e mais dentro da cavidade e você encontra que a energia cresce linearmente com o número de partículas. Está certo? só para a gente confirmar algumas especulações que a gente tinha a respeito da energia, como é que a energia... Inclusive, naquele trabalho do rapaz da energia, ele faz umas imagens legais de como é a configuração do campo magnético no interior da cavidade. É uma coisa bem legal. E aí, vocês estão vendo? Chegou. Aí, o trabalho em si encerra aqui. Aqui são algumas ideias de trabalhos futuros que a gente pensa em fazer, que durante essas coisas que é injetar, só que agora na presença de um material. Aqui, no caso, a gente injetou as partículas na presença de bolinhas de isopor e aí fizemos algumas medidas de como seria essa rugosidade, que agora tem uma competição aqui entre dois meios, um magnético e as bolinhas de isopor e a gente já viu que tem algumas coisas que a gente pode investigar aqui. Inclusive, tem um estudante mestrado que já começou a fazer alguns experimentos a respeito. O isopor chega a ser compactado ou não? Não, 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 porque ele se deforma um pouco, mas ele não vira um bloco, entendeu? Porque o motor aqui, a gente vai no limite em que você tem um trânsito, né? As bolinhas podem passar pelo isopor ou não, entendeu? Pode... não tem tanta deformação do outro material, entendeu? Do isopor. Aqui foi o estudo do efeito de confinamento, quando você confina numa direção, o que é que você observa, tá certo? Também foi uma ideia que a gente teve, tá certo? De ver como é que esses padrões com a cadeia bem extensa, linear, né? Para a gente ver como é que é. O fato de você ter confinamento numa direção e liberdade na outra, como é que esse sistema pode evoluir, é... E você vê aí no B... Ah, tudo bem, depois eu vou... Pode falar. Pode deixar aí. Pode deixar aí. Eu voltei. Então, vamos voltar. No B e no C, você vê que o fio, ele meio que se desfaz, não é? Tem cruzamentos, tem uma forma aqui que tem uma cruz aí, não é? Isso é meio louco, né? É, cara. Vamos lá. E aqui, a mistura danada de padrões, você vê o hexagonal aqui, o quadrado aqui, aí tem muita coisa para se investigar, né? Do ponto de vista de energia, de configuração de energia no sistema, né? E esse aqui foi um... Mudou? Ainda não. Está demorando. Chegou. Cara, isso aqui foi uma ideia de botar uma placa metálica aqui embaixo, ó, cara, e botar essas esferas para cair aqui para ver como era o empacotamento ficava, entendeu? E aí, agora você tem, além da gravidade, né? Você vai ter essa força aqui, né? Que esses campagnéticos dessas esferas são muito fortes, cara. E aí, tem até uma história aqui, cara, de que os caras compraram uns desses de neodismo, que eram dois cilindros, né? Aí ele veio dentro de uma caixa com um material no meio para eles não pregarem. Aí os caras abriram a embalagem e não sei o quê e se descuidaram. Meu amigo, esses dois... Não conseguiram tirar. Não. Levaram para o torneiro lá, era amarrado no torneiro, puxando. Tchau. Perderam, tiveram que comprar a peça de novo, entendeu? e entender que os caras botaram aquela madeira no meio já sabendo o que é que poderia acontecer. Engraçada essa história. Aqui é uma outra... Deixa eu passar aí. Tomara que vocês vejam esse vídeo. Chegou. Chegou? Vou abrir aqui. Agora é como é que você cola duas cadeias, como é que ela se propaga essa onda. É uma outra ideia que a gente teve aí para fazer, entendeu? Deu para ver o vídeo? Não. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa. Oh, cara, essa parte... Esse vídeo é muito legal. O que é que são... Você bota duas cadeias paralelas e cola ela e vê como é que ela evolui essa onda, né? Essa onda de... Agora, de compressão. Que legal. Isso seria uma velocidade do som no meio, né? Vamos dizer assim. É, exato. Esse meio magnético aí. É, exato. E aí... Aqui é o... O final da minha apresentação. E aí são os... Chegou? Ainda não. Não. Acho que o vídeo está aí agora. Chegou. Pronto. Aí é o agradecimento, né? Por atenção de vocês. E mostrar aí a foto dos nossos colaboradores, né? Vocês já me viram na imagem, né? Está aí os nossos colaboradores. Esse é o Danilo, estudante de doutorado, que é o José Soares. Carmona, o cara muito bom na parte de dinâmica molecular. E o professor Hans, que também é experto em materiais granulares, né? E o Soares, muito bom, né? E análise de escala, em percolação, né? Que é a área de atuação dele, né? Mais forte dele. Está certo? Então, agradeço demais e fica aberto aí para perguntas, esclarecimentos, se vocês queiram fazer coisas do gênero. Excelente. Muitíssimo obrigado. Acho que é uma palestra sensacional. Esses fenômenos realmente são muito legais, né? Muito interessantes. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Enquanto o pessoal se manifesta aí, eu vou fazer uma, Ascanis. Você, no começo, você falou que você ia manter a velocidade de injeção constante em todos os experimentos. Vocês, obviamente, aceleraram o motorzinho lá para ver o que acontecia, né? Foi. O que acontece? Existe algum mecanismo inercial? Não, não. Então, se você fizer com a velocidade bem baixa ou com a velocidade bem alta, os parâmetros são robustos, os padrões são robustos. Até o limite que a gente estudou, porque você sabe que o nosso experimento tem certas limitações, né? Então, na questão técnica mesmo, que o motor, que a gente conseguiu, o gerador, não sei se o cara conseguir velocidades muito altas, até porque essa catracazinha aqui, ela se desgasta muito rapidamente, entendeu? Porque a gente mandava fazer de acrílico e quando chegava naquelas partes da força, esses dentes quebravam com facilidades, entendeu? Então, tem algumas coisas técnicas que teria que mudar. E a gente também não poderia fazer de metal, né? Que seria o indicado, porque senão não funcionaria no experimento. Poderia ser até de alumínio, né? Alguma coisa. Não magnético. É, de aço inox, né? Algum material que não seja atraído. Mas no limite que a gente observou de velocidade, entendeu? Que confesso que não foi tão grande assim, porque o nosso motor não permitia, a gente não observou variações. E também para não entrar nesse campo, né? Uma variável a mais, aí vamos ter aqui velocidade constante, aí que a gente controlava pela correntezinha no motor. Também para manter quase que uma força constante, né? Que assim ele, o motor, a força dele depende da corrente que ele puxa, né? A gente ficava controlando isso para que não tivesse variações. Que a gente já sabia dos experimentos com fio plásticos que a força, ela leva a outros padrões, entendeu? Porque foi exatamente a diferença do trabalho do pessoal de Pernambuco que quando o Hans levou para a Suíça que pensou uma máquina para injetar, ele conseguiu outras coisas lá dentro, entendeu? Enxergar outros padrões de empacotamento e coisas do gênero. Legal, legal. Taiguara. Ô Yuri, obrigado aí, cara. Ô Ascânio, é sensacional o trabalho e a apresentação. Foi uma pena que a gente não conseguia ver os vídeos. Pois é. Eu estava muito empolgado para ver esses vídeos aí dos padrões se formando e tal. E... Diga. Eu posso disponibilizar os vídeos se tu quiser botar em alguma página e o pessoal puder baixar e tal e ver de fato. Seria legal. Ia ser muito legal, né, Yuri? Seria legal. Seria legal pra caramba. E, olha, talvez... Não é nem uma pergunta, é mais uma curiosidade. Eu acho que tecnicamente ia ser difícil fazer, mas isso vem até assim da primeira hora, a vez que eu olhei aqui o que você ia mostrar, que eu perguntei se tem algum fluido ali dentro, né? Se tem alguma coisa ali. Entendi, entendi. Então, eu fiquei com essa coisa na cabeça porque ficou bastante claro que o atrito que essas partículas sofrem aí, né, a condição de atrito a que elas estão sujeitas, aí a gente está falando de um atrito sólido, sólido ali, uma coisa meio seca ali, é que isso aí tem muita influência sobre o processo de formação de padrões que você acaba vendo aí, principalmente, nesses experimentos aí, principalmente, da parte inicial. Eu fiquei imaginando se... o que poderia acontecer se por acaso a gente tivesse, na verdade, essa cavidade preenchida com líquido. Com líquido. Com óleo, né? Uma coisa assim, né? Na verdade, um líquido muito viscoso. Eu cheguei a pensar... Entendi, entendi. Como isso é uma célula de Heller-Schó, talvez nem precisasse ser tão viscoso assim, eu não sei. Mas justamente para a gente ter esse outro padrão de mobilidade que talvez pudesse aparecer aí. Agora, eu acho que ia ser complicado, né? Ele tem que sair líquido para um lado. Tem que sair para outro lugar, né? dizer, cara. É, depois eu fiquei pensando nisso, cara, ia ser barra pesada, né? Mas no senso da simulação, talvez pudesse fazer, porque... Como é que fala? Dá para incluir essas forças hidrodinâmicas aí no processo de simulação. Pensar até num fluido não newtoniano, né? Uma coisa... É, inicialmente, eu começaria assim, eu queria... Eu teria essa curiosidade, tipo, por exemplo, uma coisa que a gente podia ver seria um padrão de formação completamente livre de gravidade e completamente sem inércia nenhuma, porque se você bota uma viscosidade lá em cima... Porque é isso que o Yuri falou, agora eu fiquei pensando também lá pelas tantas, se a inércia na hora que você está injetando isso não tem algum papel, né? Na velocidade que você está colocando essas bolinhas ali. Cara, eu desconfio que não, porque essa força magnética é tão forte, cara. É forte, né? É outra escala, né? É outra escala. É como um cara quando vai estudar cargas e gravidade... Não vou dizer, é um exagero desse, né? Entendi, entendi. Entendeu? Pode jogar fora completamente. É capaz de você poder, saca esses efeitos, você poder negligenciar, entendeu? Porque é impressionante, cara. Eu fico impressionado. E eu tenho uma neta, né, cara? Quando ela via essas bolas, cara, que é doida. Ela me enlouquecia, cara. Eu enlouquecia. Eu tenho, eu tenho... Eu trabalho com esses imãs, eu tenho esses iminhas aqui em casa, eu tenho que deixar escondidos os meus sobrinhos, porque eles adoram brincar com essas bolinhas e ver os padrões. Isso enlouquece, é isso mesmo. É muito legal. Não, e eu não sei se tu sabe que tem um toy, um toy, né? Um brinquedo, cara, que eu trouxe lá. Eu trouxe até uma visita que eu fiz à Alemanha lá. Eu comprei uma caixa, cara, que vem para tu fazer o que tu imaginar, entendeu? Cara, aí o menino enlouquece. E é muito forte, cara. Muito impressionante. Agora, eu só vou fazer um comentário aqui. Eu adorei essa manha de você colorir as partículas. Achei isso aí sensacional. Foi uma ideia muito legal. Isso aí também foi uma ideia muito legal. Foi sensacional a ideia. Foi maravilhoso. Cara, parabéns aí, Ascânio. Obrigado aí pelo seminário. Foi muito fera. Valeu. Muito jóia. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado demais. Uma das minhas bolinhas, Ascânio, eu acho que eu comprei no Museu de Ciência dos Estados Unidos. Elas já vinham pintadas. Eu acho que essas bolinhas eu tenho elas no meu... Mas não é pintada. Elas eram de plástico. A capinha era de plástico. Elas eram montadas com um ímã dentro. Aí tinha o Azulha... Essa aí eu vi, cara. Eu vi. Ela é uma concha, tipo uma casca de plástico e ímã montada dentro. Essa eu vi. Eu tenho ela. Aí ele orienta, já bota ela na orientação correta. Exatamente. Fica muito legal. Aqui era difícil você conseguir. Não, mas essa sua solução, como o Taiguara falou, é simplesmente sensacional. É criatividade. Perfeito. Foi. Agora, que pena, porque eu ainda comprei um esmalte, cara. Um esmalte. Um amigo meu mandou dos Estados Unidos. Um esmalte que é para pregar no metal, cara. Saía com facilidade. Mesmo assim, alterou um pouco, sabe? O atleta vai mudar. É. Ficou porque o esmalte ficava meio enrugado, sabe? A tinta escorria. Mas foi assim, a luz, né? A luz no fim do túnel, né? Depois de tentar contar com as empresas e tentar jatear e não sei o que. Nada dava certo. Rapaz, vamos tentar fazer pelo menos um assim, né? Realmente apareceu. Deu para ver qualitativamente. Foi. Deu para ver. Caio, pergunta. Oi, professor. Obrigado pela palestra. Achei muito legal. Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se dá para chamar de filosófica, mas é o seguinte. Eu estava dando uma lida no artigo que trata desse trabalho, né? De vocês. E que você comentou na apresentação também que vocês... Um parâmetro conveniente para vocês analisarem a mudança de fase era o número de vizinhos... É, o número de bolinhas que tinham seis vizinhos, né? Depois que eu vi isso, assim, para mim, ficou entre aspas óbvio porque aí você está olhando para um empacotamento, né? Quando você olha para um sistema hexagonal. Só que por que isso seria razoável de se esperar a priori? Olha, eu te digo que isso aí foi tentativa... Assim, várias tentativas de encontrar um parâmetro de ordem que pudesse, de fato, caracterizar essa transição, entendeu? Porque a gente via a transição, entendeu? A gente via que tinha uma coisa diferente ali. E aí, muita discussão de que o caminho foi... O Hans deu algumas ideias, né? E a gente foi porque já tinham alguns trabalhos que os caras olhavam para o número de vizinhos, em transformações de materiais, estruturas de materiais. Aí foi mais ou menos nessa linha que a gente encontrou esse parâmetro. um caso interessante que esse aí, essa segunda fase do trabalho que a gente tinha visto, todas aquelas leis de escala e tal e tal, aí a gente foi responder, esse artigo foi submetido ao Eurofísico e Letras, foi aceito, só que teve essas perguntas e o cara fez uma pergunta sobre o atrito, né? E aí a gente tentou bolar um experimento com o atrito. E quando a gente fez isso, a gente observou essa mudança completa de padrão com esse atrito. Foi daí que veio toda essa reformulação do trabalho e tentar o PRL, porque de fato a gente encontrado uma transição de fase bem característica no sistema, entendeu? Então, encontrar esse parâmetro fez parte dessa nossa busca por essa caracterização dessa mudança de fase, entendeu? Entendi. Eu fiquei olhando para o gráfico, justamente aquele gráfico aquele gráfico que tem o... que é o gráfico do número de vizinhos, né? Esse aqui. Isso, que tem esse inset, né? Tipo, porque, por exemplo, o número de... O FI 5, ele varia relativamente bastante também, né? O FI 4 também. Só que o FI 6, ele realmente é um negócio que some, ele... Desaparece, né? Que é onde a gente encontra, né? Do número para o zero, né? Que é o que caracteriza uma transição abrupta, né? E o fato da gente já ter visto que era... Um era quadrado, outro era hexagonal, isso também deu um caminho, né? Sim, sim. Que numa rede hexagonal você tem seis vizinhos, né? Isso poderia aparecer de fato e como apareceu com a estatística. Esses resultados todos, eles são médias sobre 10, 10, 20 experimentos e fez vários, assim, né? Exaustivamente, mas viu que... A gente perdeu essa última coisa. Não, eu estava dizendo que as médias, a gente fez muito, repetiu demais esses experimentos, mas no final a gente computou resultado de 10, 12 experimentos que era o suficiente porque não tinha mais mudanças apreciáveis com a estatística, entendeu? Não dá do técnico. Posso fazer mais uma pergunta? Vai lá, Caio, vai lá. Eu fiquei, assim, parece boa, mas assim, por que vocês pegaram uma célula de Hellishaw circular e não, sei lá, um retângulo ou um quadrado? Cara, tu sabe que o círculo não tem canto, né? Quando tem canto, né? A coisa tem que ter uma simetria bem definida, né? A gente queria evitar ao máximo o efeito de borda, né? Ainda mais se uma esfera dessa entra numa borda dessa, ela não tem mais como retornar, entendeu? Engancha mesmo e você acaba a interferência da borda, né? Como a gente quer sempre pensar um experimento indo para o limite termodinâmico, é como se o sistema não estivesse vendo as bordas, né? É sempre essa ideia, entendeu? Entendi. Legal. Beleza. Legal. Ascânio, só uma última, uma última, na verdade, pergunta, mas é uma besteirinha que eu vi no slide aí quando você mostrou as simulações lá na frente. Acho que foi um dos últimos resultados vai ir passando aí. Ah, não. Mais para frente. Não, esse não. Mais para frente. Mais para frente. Não, então mais para trás. É que você mostra, quando você começa a falar da simulação e você mostra a imagem. Talvez seja aí, vamos ver essas flores aí, esses flower patterns. É. Aqui, no resultado da simulação, eu não vejo contato. Isso é só um artefato da imagem ou a simulação é tal que a repulsão magnética é tão forte que não... Que o motor não vai mais. Não, é porque aqui está vendo a simulação. Está vendo a simulação. Olha só. Olha a simulação duas linhas paralelas que deveriam se atrair. Está vendo que tem o pretinho entre todas as partículas. Não, mas aqui é porque é repulsão. É repulsão. É repulsão, né? É repulsão. Por isso que ela cria esses buracos, né? Que aí tem muito a ver com isso aqui, entendeu? Com a explicação que esse rapaz dá nesse trabalho dele que ele estuda. Quais são as configurações, que depende do número, né? Ele encontra os números mágicos. Ele faz N200 que abre os buracos, que não abre, que fecha, entendeu? Que é compacto, que não é, entendeu? Passa muito por aí, entendeu? Mas o que eu vejo aqui se você comparar com os experimentos, tem contato sólido-sólido. E na simulação, se você der um zoom aí e projetar ela grande, você vai ver que parece que não tem contato sólido-sólido. Mas como você falou que usou Lady Hook e tudo isso, tem que ter. É, exato, exato. Isso é só a imagem, né? É só a imagem, é só a imagem, entendeu? Mas você tem um critério na simulação, mesmo parecido com o critério da imagem, né? Que é 10% da distância, entendeu? Para você supor menor do que 10% da distância, entendeu? De centro a centro. Porque aí tem uma pequena variação, né? Assim, uma flutuaçãozinha, mas é só a imagem, tem, de caso, o critério de contato é o mesmo que a gente obteve, que a gente usou para definir a imagem, entendeu? Entendi. Na simulação, você... Não, se tiver 10% menor, está tocando, entendeu? Porque às vezes pode não estar tocando de fato, entendeu? Até porque essa força cresce, né? Vai crescendo linearmente, né? Entendeu? Você tem que... Esses truques é que, né? A simulação depende muito da experiência. A gente fez uma simulação... Não, a gente fez uma simulação, o Jorge acho que já saiu, e o Caio está trabalhando nisso agora. A gente está fazendo uma simulação de partículas magnéticas em células Hellishaw, só que é uma configuração um pouquinho diferente. E a gente vê que a gente tem que fazer um bocado de ajuste e como entender... É uma arte, como você falou mesmo, é uma arte. É uma arte. Ascânio, eu acho que é isso aí. Cara, muitíssimo obrigado pela palestra, pelo entusiasmo em contar o seu trabalho, o trabalho do aluno. Isso é muito legal a gente ver isso. Eu acho que foi um excelente seminário para a gente encerrar nossas atividades de seminários desse semestre, ainda o segundo de 2021, que está acontecendo aqui na UNB. Espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, vamos torcer que as coisas realmente voltem ao normal. E, na próxima vez, eu te convido para vir aqui a Brasília para você dar um seminário aqui ao Viva e a Cores e a gente bater uns papos bem legais. Está certo. quer falar alguma coisa antes de eu desconectar? Não, muito agradecido dizer que esse trabalho para a gente, para mim, foi um divisor de águas, foi um trabalho que foi, que germinou aqui, eu estudante, as ideias, todas as dificuldades, entendeu? assim, eu posso dizer que em um país do Brasil, não dá suporte para experimentar ou o cara tem acesso a um equipamento de não sei quantos milhões ou então o cara fica vendo avios, né? É incrível isso, você não consegue uma estrutura que lhe dê um suporte para você desenvolver ideias mais criativas. É um fato. Assim, dizer que esse Marcelo Gomes, esse pessoal do Pernambuco, do Piauí, foram muito inspiradores, assim, no fato de que eu vi que eles faziam experimentos com pouca coisa, entendeu? E aí, não, cara, a gente consegue, esses caras conseguiram, inclusive, eles tentaram, você escreviu letras, você vê que eles publicaram os rápidos de communication e tal, você vê que era bem um padrão, mas não deu certo, assim, porque não encontraram uma coisa assim, bem... A tradição de fase. É, que eu acho que é por aí, né? O fato, a gente teve essa sorte de aparecer isso, né? Porque, senão, tinha sido mais simples, né? Teria sido um trabalho mais simples, isso é um fato. Beleza. Às vezes, acertar a rota, né? É isso aí, é isso aí. Às vezes, é o destino que leva a gente, né? E por aí, essas coisas, a gente não consegue controlar muito, não. Ascani, muitíssimo obrigado, cara, tudo de bom pra você, sucesso aí na continuação, e vamos mantendo contato aí, eu acho que a gente tem coisa muito em comum que pode ser interessante. Vou te mandar um link, viu? Mande o link, por favor, dos vídeos também. e uns vídeos também pra ti, tá certo? Beleza, tá jóia. Um abraço, cara. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Taiguara, tchau, Caio. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até logo, Yuri. Falou, pessoal. Valeu.